A música instrumental esteve em alta em Teresina na última semana e você confere uma entrevista especial com esse trio, que é um dos mais famosos do país. Maicon Leme, guitarrista, Márcio Bahia, bateria e Guto Uerti, que é baixo. Veja só com você, Juliana Aria Leão. Ele já esteve em Teresina, agora retorna a Teresina participando do primeiro festival de música instrumental. Ele é Michel Leme, paulista, toca desde criança e há mais de 20 anos ele trabalha com música, não é isso, Michel? É isso aí, obrigado por ter-nos aqui, prazer estar aqui em Teresina fazendo um som. Como foi que deu início a sua paixão pela música? Como foi que a música entrou na sua vida? Bom, meu irmão toca guitarra ainda, meu pai gostava muito de música, estudou violino, minha mãe estudou piano, meu avô tocava direto também, então os primeiros passos que eu dei na música foi com meu avô e meu irmão e minha mãe conta que quando eu comecei a andar eu já ia direto na vitrola, estragar os discos, fazer eles rodarem manualmente. Então é desde sempre o gosto de música, né? E como é assim, tocar, trazer a música instrumental pra vida das pessoas, trazer essa sua paixão pras pessoas? É sempre uma surpresa e um misto de prazer e surpresa, porque eu tive a sorte de tocar com vários caras maravilhosos e continuo tendo essa boa sorte, como vai ser hoje aqui com o Márcio Bahia e o Guto Virte, e ainda os convidados aí dos metais, o Rafael Rocha, o Moisés Alves e o Ademir Júnior. E continuo tendo essa sorte de tocar com caras maravilhosos e isso proporciona que a música chegue cada vez mais pura nas pessoas. Então mesmo sendo uma música que ela é um pouco abafada pela mídia, ela é uma música que tá viva, entende? O pessoal tem que sair de casa pra ver e sacar que tá rolando algo além do que chega até elas facilmente pela grande mídia, né? Que chamam, né? Então é uma música que sempre surpreende a gente e ao público também, porque eles vêm contar as reações e a gente vê que não é de brincadeira. As pessoas realmente sentem algo diferente quando rola o som, né? Seus grandes companheiros, que é o Guto, né? O Márcio. Como é que tá essa vinda à Terezina? Como é que tá sentindo, em primeiro momento, a música instrumental aqui na capital? Fiquei muito gratificado de ver essa atmosfera bonita que tá tendo aqui em Terezina, sabe? A música instrumental é um movimento super importante, apoiado por vários setores e que só tem a contribuir pra cultura, né? A cultura musical do nosso país. Eu já estive aqui em Terezina há uns nove anos atrás, na primeiro evento de bateria que teve aqui, na primeira baquetada de Terezina. Foi um prazer e a Orquestra Sinfônica tava começando, conversei com o Gilson e com o maestro agora, foi um prazer chegar aqui no Conselho de Abertura e ver a Orquestra Sinfônica brilhando, fazendo um concerto maravilhoso. Quer dizer, então esse movimento tá sendo muito bem recebido e é um prazer estar aqui em Terezina pela segunda vez e na primeira vez. E muito honrado de fazer parte da primeira edição do Festival de Música Instrumental, que é uma alegria muito grande estar aqui na possibilidade de trocar com os alunos daqui, com os músicos daqui, nos cursos dando aula, troca de experiências entre nós, os professores e os alunos. E também mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz, do que a gente tem feito ao longo de tantos anos, no palco também, por intermédio de shows, né? Esses festivais, eles promovem encontros maravilhosos, como esse aqui com o Guto e com o Michel. Sempre a favor da música. Sempre a favor da boa música. É uma alegria, é ótimo. Eu fico gratificado. E eu fiquei impressionado com a quantidade de músicos, de gente. É incrível como tem gente, como tem gente tocando, gente querendo fazer música. E existe sim um incentivo aqui, isso que é bacana também. A gente tem um incentivo forte, eu acho, de cima do governo também, com a coisa da cultura, da música. É legal, é muito bonito de ver. Michel, a gente tem percebido que, como você falou, né? A música instrumental, ela tem crescido. Antigamente, eram os cantores, era a voz dos cantores que era direcionado. Hoje, não. Abaixa um pouco isso e sobe essa questão dos instrumentos, né? Da bateria, do contrabaixo, da guitarra. E assim, como é que você vê como questão também de professores, de incentivadores da música, essa questão de você estar incentivando as pessoas a tocarem e descobrir os instrumentos? Então, pelo Brasil todo tem muita gente interessada na música instrumental, em improvisar, em criar música na hora e coletivamente. Eu queria frisar uma coisa, que São Paulo tem muito a aprender com Teresina em relação ao que está acontecendo nesse festival. Porque não tem isso lá, entende? Tem músicos brasileiros tocando e podendo fazer oficinas. Em São Paulo está rolando, por exemplo, em São Paulo está rolando uma coisa diferente. Vem festivais que têm músicos americanos e tal, que é super legal, mas não rola um intercâmbio. É só o americano, entendeu? Aqui, a gente está tendo a oportunidade de fazer um som para o povo de Teresina. E é uma coisa fantástica isso aí. Você fazer as pessoas terem o contato direto com essa música, que é uma coisa que transforma. Então, São Paulo precisa aprender muito com Teresina e outras grandes capitais também, de promover esse tipo de encontro das pessoas com a música. Como a música instrumental toca muito mais do que só a voz? O fato de não ter palavra, uma música que não tem palavra, você acaba participando como ouvinte, você participa da história da música nesse momento, na história daquela música que está sendo tocada. Além da música que a gente está fazendo, além dela ser instrumental, ela também é improvisada. A maioria das vezes, então ela acontece na hora e ela é dividida com o público. Você imagina o que você quiser, você não está sendo induzido pela palavra, o que não torna uma coisa maior do que a outra. Porém, tem essa mística, entendeu? Você se transporta para onde você quiser, você tem essa liberdade. E não vamos excluir a voz, não. Exato. Porque é um grande instrumento, viu? Não vamos separar, não, porque na realidade, no fundo, é tudo música. Contando que seja boa, a voz é um maravilhoso instrumento de N possibilidades. A única diferença que a gente está sendo em foco aqui é a música cantada ou a música cantada com letra, ou a música cantada usando a voz como instrumento. Mas a voz é um dos instrumentos mais belos que tem e ela está totalmente incluída. Não podemos tirar a voz disso aí. Um dos instrumentos mais maravilhosos que nós temos. Eu até dei um exemplo para os caras hoje na oficina lá que tem grandes cantoras por aí, que não são nem veiculadas. Ainda algumas são muito novas, mas você faz o som e elas entram no som. Então, não é a voz o carro-chefe, é o coletivo. Então, essa que é a diferença, entende? Quando a gente fala da música, a gente quer dizer a música feita pela música, entende? Pelo prazer de tocar a música, pelo amor e pela paixão de tocar a música. E não a música feita para ter lucro financeiro, entende? É essa música que está chegando para as pessoas, que é uma pena, né? O que a gente está fazendo, a gente está trabalhando, mas a gente está aprendendo e se divertindo. E tendo a oportunidade de jogar as nossas cartas mais honestas na hora e ver o que cada um tem e ouvir e compondo em cima do que o outro está tocando e compondo na hora. E isso é... só coletivamente é possível fazer isso. Então, essa é uma das razões dessa música ser deixada de lado pela grande mídia e só rolar o que está rolando, né? Que é a música da indústria cultural, né? Que é uma pena. Mas a gente está na luta e não é uma luta... Não é que nem um amigo nosso maravilhoso, o músico Arismado do Espírito Santo, fala. Não é paixão triste, não. É a gente fazer isso por uma alegria, um prazer. Porque a música é uma coisa viva, né? Então a gente queria agradecer. O Inságio fica muito feliz de tê-los aqui em Teresina. Sejam sempre bem-vindos. E voltem sempre, sempre contribuindo para a nossa boa música que se faz aqui. Enorme prazer. Enorme prazer. Estou em casa. Estou em Teresina, estou em casa. Tem tantos amigos aqui. E sempre que eu venho aqui é uma alegria. E estou maravilhado com o festival, com o evento. Eu já sou cidadão de Teresina, já me considero também. Muito obrigado. Eu também estou muito feliz. Realmente estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei como é que é o nome dela. Uma moça que falou lá no início, na abertura do festival, falou que nós somos um povo muito receptivo e realmente estamos provando disso. É um povo muito querido, muito receptivo. Caloroso e atencioso. Muito prazer, muita alegria estar aqui, realmente. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo programa também, por veicular essa música que é tão escondida. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado por ter-nos aqui e até uma próxima. Nós que agradecemos. Sucesso! Sucesso! Sucesso!